Olha, os cães da polícia de Timon encontraram maconha e craque, o piqueiro de maconha e craque, no quintal de uma casa, lá no bairro Flores. Um homem foi preso e um menor apreendido lá nesse local. Tem que ter um menor no meio, né, que é pra poder pegar o B.O. Rapaz, olha aí no quintal, rapaz. Coberto com as paia pra disfarçar. Esses cachorros aí, quando vão, meu amigo, é o focinho, chega bate bem em cima, não erra não, viu? Aí são treinados mesmo, que é de droga, aí buscar dentro do sifão do banheiro. São danados. Sérgio Olom, como foi isso aí? Participação do K9 Radar, do Núcleo de Operações com Cães, da Polícia Civil do Estado do Maranhão, foi crucial para encontrar a droga escondida. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. O que que é? Ô, garoto! Que medo de perto. A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, Núcleo de Inteligência e Grupo de Pronto Emprego, GPE de Timon, realizou a operação policial, visando o cumprimento de mandado de busca e apreensão no enfrentamento ao tráfico de drogas. A ação aconteceu através de uma investigação no bairro Flores, onde duas pessoas foram conduzidas aqui para a central de flagrantes. Dentre elas, o menor e o maior, suspeito de ser líder de uma organização criminosa interestadual. William de Souza Lopes, de 27 anos, é o principal investigado e já foi preso pela DENARC. Chegamos ao local, surpreendemos as pessoas vendendo droga, foram detidas, fizemos buscas usando o cão de detecção da polícia e foi encontrado uma quantidade expressiva de droga, mais de um quilo, um quilo e meio de maconha enterrado no quintal. Essas pessoas que foram presas já têm histórico aqui com a gente, inclusive o William, que foi o alvo da busca, já foi preso pela DENARC, em outra oportunidade no conjunto COCAIS, onde a gente conseguiu encontrar uma pistola calibre 380 com ele. Ele é faccionado e um das pessoas fortes da facção aqui em Timon. Segundo a polícia, ele também é investigado por ser líder de uma organização criminosa. Foi dado voz de prisão ao mesmo e foi conduzido a autoridade policial para lavratura de outro flagrante contra ele, segundo este ano.